Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão Trincado e hoje nós vamos mostrar pra vocês 7 estrelas internacionais que quase vieram jogar aqui no Brasil. Isso mesmo, aqui no Brasil. Tem Balotelli, tem Del Piero, tem Riquelme. Segura aí que a gente vai mostrar pra vocês. Mas antes, solta essa vinheta. Crack número 1, DJ Drogba, mais popularmente conhecido como Drogba. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. O Costa Marfinense, que fez muito sucesso pelo Chelsea na década passada e no começo dessa década, ele estava sem clube no final de 2016 ou acabaram seu contrato com o Montreal Impact, do Canadá que disputa MLS. Ele estava sem clube e ele tinha duas propostas. Ele tinha uma do Phoenix Rising e ele tinha uma do Corinthians. O que parecia ser muito complicado, avançou, avançou, avançou e o Corinthians chegou até a vender camiseta. Isso mesmo, gente. Chegou a vender camiseta do Drogba. Acho que, se não me engano, L11 era o número 15, não era a camiseta? Era o número 15. Bom, a loja meu time vendeu as camisetas e ele não veio. Ele não veio, deu tudo errado. No fim, a diretoria falou que não ia rolar, que ele tinha recusado a proposta e ele realmente recusou. E dois anos depois, numa entrevista, um jornalista brasileiro perguntou pra ele, poxa, por que você não foi pro Corinthians naquela altura? E ele respondeu, por que no Phoenix Rising eu ia ser um coproprietário? Ele ia ter parte de direitos do clube, que ele tem até hoje. Então ele foi lá, ficou um tempo no Phoenix Rising, saiu, se aposentou, foi um período, e ele continua ainda dono do clube. Número 2. Nós temos Del Piero, craque italiano que fez história com a camiseta da velha senhora. Quem não sabe a velha senhora é Juventus. Saiu da Juventus em 2013 e ele já estava bem veterano, digamos assim. Então ele estava procurando um clube pra encerrar a carreira. Foi aí que o Flamengo entrou na história e ofereceu pra ele um salário muito grande, que não foi revelado. As fontes, os jornais, a mídia na época dizia. Mas ele acabou não vindo pra cá. Ele falou que jogar no Brasil seria espetacular, elogiou, 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 mas não veio. Porque ele já estava apalavrado com o Sydney FC da Austrália. Então, não veio. E agora vamos direto para 2016 pra falar do craque número 3. Bastion Stvonstein. Ele que foi ídolo no bairro de Munique, ídolo na seleção alemã, foi campeão aqui no Brasil, na Copa do Mundo de 2014. Ele estava encostado no Manchester naquela altura. E ele já estava assim, veterano, queria procurar um clube também pra encerrar a carreira. E foi aí que o Santos entrou em ação. O Santos falou assim, ó, deixa eu mostrar, vem pra cá e tal, a gente vai fazer uma ação de marketing, vai te promover, vai ser um negócio da hora. O curioso é que quem deu a sugestão não foi a diretoria do Santos, foi o Dorival Júnior. Que naquela época achava que um craque como ele daria ânimo pro time e levantaria o astral da galera. Mas infelizmente ele custava muito caro e o negócio não deu certo. Craque número 4, galera, a gente vai falar sobre o primeiro craque sul-americano aqui dessa lista, Riquelme. Ele que fez história com a camiseta do Boca Júnior, foi campeão da Copa Libertadores, foi campeão argentino. Tem um monte de título que ele conquistou pelo Boca. Ele quase veio parar aqui em São Paulo, no Verdão. A história foi o seguinte, o ex-presidente Arnaldo Tironi comandou as negociações, tentou conversar com o empresário de jogador e falou, ó, vamos fazer um esqueminha aqui, negócio de marketing, ele vem pra cá, ajuda, vira líder do time. Ele foi pra Argentina, negociou, acertou o salário, acertou tudo, tava tudo certo pra ele vir pra cá. Mas aí, aí deu ruim, por quê? Na semana seguinte, ou duas semanas depois dele deixar tudo acertado, ele saiu da presidência porque tava acontecendo eleições no clube. Então quem entrou foi Paulo Nobre. E Paulo Nobre não gostou muito dessa história, né? Ele tava entrando pra reformular o clube, o clube não era o clube de hoje em dia, era um clube que tava passando por crise econômica. E ele chegou na primeira semana e falou assim, ó, sem Riquelme, não vai rolar. E por que que ele falou isso? Exatamente porque o Palmeiras não tinha dinheiro naquela época. Ele falou, ó, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como marcar com uma contratação. Na verdade, contratação não, porque ele já tava sem clube. A gente não tem como marcar com um salário desses, a gente não tem como suportar isso. Então ele não contratou o Riquelme. Crack número 5, meus amigos, temos Falcão Garcia. O colombiano que foi sensação em clubes como Porto, Atlético de Madrid. Não foi tanta sensação no Manchester United, mas jogou lá também. Mônaco, foi campeão francês pelo Mônaco. Mônaco? Mônaco. Pelo Mônaco. Galatasaray, que ele tá no Galatasaray agora, já tá mais velho, mas ele tá no Galatasaray, tá jogando em alto nível ainda. Ele quase veio parar aqui no Fluminense. Aqui não, porque eu sei São Paulo. Ele quase veio parar no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O Fluminense, na época, em 2007, quando ele jogava pelo River Plate ainda, fez uma investida por ele e Darío Conca. E de acordo com o Falcão, na época que ele deu uma entrevista, ele falou que o salário e a oferta era muito gorda, as luvas. Era uma oferta quase recusada. Mas ele preferiu não aceitar a oferta e quem acertou foi Darío Conca, que vocês sabem, foi ídolo no Fluminense. De volta à Europa para o número 6, nós temos ele, Mario Balotelli. Mario Balotelli que é um cara aí de polêmicas aí, sempre tá sendo suspenso. Sempre não, no passado. Agora ele tá mais, mais comportado. Ele quase veio parar aqui no Flamengo, no ano passado, quando o Flamengo tava querendo montar um time bom, um time que já tá muito bom. Everton Ribeiro tem agora, Gabigol, Bruno Henrique. Ele tava montando esse time e ele fez uma oferta por Mario Balotelli. O Mario Balotelli negociou, negociou, os diretores foram pra Itália, os representantes do Mario Balotelli continuaram as conversas por meses. O Flamengo, no caso, ofereceu 3 milhões de reais sem impostos por ano pra ele. Um salário até maior do que o Gabigol já ganhava, mas ele acabou não aceitando e foi jogar pelo Brescia da Itália. Não sei se foi uma boa opção, né? Agora o Brescia tá quase caindo, mas... E por último, e não menos importante, temos Nicola Zanelka. O ex-craque do Chelsea, Manchester City, Arsenal, entre outros clubes, ele jogou em muito lugar bom. Ele quase veio parar aqui no Brasil, exatamente no Atlético Mineiro. Isso mesmo, Atlético. O Galo fez uma investida por ele em 2013 pra jogar junto com o Ronaldinho Gaúcho. Em uma negociação que era especulação total, acabou virando uma coisa séria. E, bom, ele chegou a se reunir com os dirigentes do Galo e falou, ó, agora eu vou assinar o contrato, vai ficar tudo certo. Foi quando aconteceu aquela famosa, né, tweetada do ex-presidente do Galo, Alexandre Calil, que ele falou, A Nelka é do Galo. Mas, ele acabou não vindo. Temos duas versões diferentes aí dessa história, por que ele não veio pro Galo? A primeira é do presidente, Alexandre Calil, que era na época, agora é outro presidente. Ele hoje é prefeito de Belo Horizonte. Ele falou que ele não respeitou o tempo de negociação e não concordou muito com os termos de contrato. Aí o Atlético Mineiro falou, ah, acabou, não vai ter mais a Nelka no Atlético, ele tava pedindo muito. A segunda versão, que foi dada há pouco tempo atrás numa entrevista do próprio Anelka, que ele fez para os fãs brasileiros, exclusivamente para os fãs brasileiros, falando que tava tudo certo, ele ia vir pra cá. Só que aí, o presidente fez aquela declaração no Twitter, ele ficou muito puto, porque, poxa, nem tinha assinado o contrato, ainda vai lá o presidente e fala, ah, Nelka do Galo. Como é que ele faz isso, né? De acordo com ele, eu não vou julgar aqui. Ele tava meio chateado, mas ele falou, não, vou continuar aqui, vamos pro Atlético, vai dar tudo certo. Nisso, aconteceu outra cagada do presidente, supostamente. O Anelka pediu duas passagens, uma pro empresário dele e uma pra ele, pra eles irem pro Brasil. Só que aí o presidente demorou pra enviar as passagens, o presidente não. No caso, o Atlético Mineiro em si, demorou pra enviar as passagens e só mandou uma passagem. Aí ele achou que foi um puta de um descaso, falou assim, não, agora já era, não vou, não vou mais, deixou as negociações se darem por encerradas e não veio pra cá. O ex-presidente, Kalil, deu uma entrevista depois, que o Anelka deu a entrevista, falando, ah, eu nem quero mais pensar nisso, agora eu tô na prefeitura de Belo Horizonte e tal, isso daí é coisa do passado. O que aconteceu? Não sabemos. É isso aí, galera do E-Rede, muito obrigado por estarem aqui comigo de novo. Se vocês quiserem mais curiosidades assim, se vocês quiserem uma parte 2, talvez, deixem nos comentários, também deem um like, se inscrevam no canal, falou!